Trem chegando em Cachoeira do Sul dia 21 de julho às 17 horas e 47 minutos Cachoeira do Sul dia 21 de julho às 17 horas e 48 minutos Cachoeira do Sul dia 21 de julho às 17 horas e 48 minutos Cachoeira do Sul dia 21 de julho às 17 horas e 48 minutos Cachoeira do Sul dia 21 de julho às 17 horas e 48 minutos Cachoeira do Sul dia 21 de julho às 17 horas e 48 minutos Cachoeira do Sul dia 21 de julho às 17 horas e 48 minutos Cachoeira do Sul dia 21 de julho às 17 horas e 48 minutos Cachoeira do Sul dia 21 de julho às 17 horas e 48 minutos Cachoeira do Sul dia 21 de julho às 17 horas e 48 minutos Cachoeira do Sul dia 21 de julho às 17 horas e 48 minutos Cachoeira do Sul dia 21 de julho às 17 horas e 48 minutos Cachoeira do Sul dia 21 de julho às 17 horas e 48 minutos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto